Fala galera, beleza turma? Vamos aqui, mais uma resolução da questão do Enem, EXP resolve, professor Bergson, questão Enem 2022, segunda aplicação. Vamos dar a lidinha aqui para ver o que é que eles querem da gente. Vamos dar a lida aqui na questão. Ele fala o seguinte, estudos apontam que o meteorito que atingiu o céu da Rússia em fevereiro de 2013 liberou uma energia equivalente a 500 quilotoneladas de TNT, o tal do trinitrotolueno. Ele diz o seguinte ainda, que isso foi cerca de 30 vezes mais forte que a bomba atômica. Aí o cara pensa logo, ô desgraça, né? Se foi 30 vezes mais forte do que a bomba atômica, aonde esse bicho atingiu, acabou com tudo. Porque se uma bomba atômica acabou com Hiroshima e a outra acabou com Nagasaki, imagine 30 bombas atômicas. Primeiro detalhe, gente, é só lembrar que essa energia é a energia que esse meteorito dissipou. Ele produziu ao longo da sua trajetória. Assim que ele entra na atmosfera terrestre, né? Então ele libera uma quantidade de energia que é equivalente a 30 vezes, né? A bomba atômica. Só que a bomba atômica, ela liberou essa energia toda praticamente de uma vez, né? No momento da explosão, você tem um pico de energia sendo liberado ao mesmo instante. E outra coisa, próximo da superfície, né? Próximo da superfície. Então o efeito é catastrófico. Aí não, essas 30 vezes é a ideia da quantidade, né? Se a gente conseguisse mensurar e calcular quanto de energia esse fenômeno da queda desse meteorito provocou, chegaria uma energia estúpida realmente. Então, seguindo aqui, ele fala, os cálculos estimam que o meteorito que estava a 19 quilômetros por segundo, ou seja, 19 mil metros por segundo no momento em que atingiu a atmosfera e que seu brilho era 30 vezes mais intenso do que o brilho do Sol, a mesma ideia, né? Ah, então quer dizer que esse meteoro foi equivalente a 30 vezes o Sol, ou seja, como se eu tivesse 30 sóis? Não, 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 não. É novamente a ideia do brilho, né? Aquele brilho intenso numa região pequena. 30 vezes mais intenso que o brilho do Sol. Aí ele diz que a energia liberada pelo meteorito ao entrar na atmosfera terrestre é proveniente de quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é qual é a grande diferença que existe entre, vamos fazer aqui, né? A Terra, tá bom? Aqui eu vou considerar que é a região limite da atmosfera com o espaço, né? Então, é como se fosse a região, né? Então, aqui seria a nossa atmosfera. Ok? 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 Então, imagine que você tem aí um meteorito, tá? Que venha se deslocando. Observe que nessa região do vácuo, você não tem partículas, ou se tem partículas, são muito poucas. E aí essas partículas, elas não oferecem nenhuma resistência ao movimento desse meteorito. Então, se não existe nenhuma resistência ao movimento desse meteorito, é quase que praticamente você dizer que esse meteorito, ele mantém a sua energia cinética de movimento. Claro que ele pode, né? Variar, né? Um pouco, já que o movimento dele não é movimento uniforme. Mas assim, em termos de dissipação de energia, você não tem, porque você não tem nada atrapalhando o movimento dele. Quando esse meteorito começa a se movimentar e vai entrar na atmosfera terrestre, a atmosfera terrestre, diferentemente do vácuo, ela apresenta partículas. E essas partículas, elas vão se chocar com a estrutura do meteorito. Nesse choque, vai produzir o quê? A dissipação de energia. energia. Então, essa superfície, ela vai o quê? Devido ao atrito dela com a atmosfera, ela vai gerar aquecimento. E esse aquecimento vai dissipar parte da energia. Ou seja, ah, professor, então quer dizer que vai desacelerar o meteorito? Claro, claro que sim. Como você jogar uma pedra e a pedra atingir água, tá? Então, você teria o quê? Quando a gente fala desacelerar, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque quando eu falo desacelerar, não necessariamente a velocidade dele vai diminuir, né? Não necessariamente ela vai passar para um valor menor. A gente também tem aquele caso em que o corpo, ele acelera cada vez menos, ou seja, a velocidade continua crescendo, só que ela cresce em uma taxa menor, ok? Mas aqui, o que pode acontecer é o quê? Assim que você atingir a atmosfera, parte da energia cinética vai ser convertida em calor. Então, nesse movimento, ainda coloquei uma incidência perpendicular, tá? Essa incidência ela pode ser em várias angulações, coloquei aqui é só como esquema. Assim que esse meteorito entra na atmosfera, o que é que a gente passa a ter? O aquecimento da superfície dele, gerando grande quantidade de energia dissipada. E essa energia dissipada, ela traz com ela barulho, som, né? Luz. Por isso que ele fala, né? Sobre o brilho intenso, é um estrondo, é um barulho muito intenso, porque aquece demais o ar, esse ar expande produzindo som. Então, ele pergunta, né? A energia liberada pelo meteorito ao entrar na atmosfera terrestre proveniente de quê? Aí, a alternativa A, da queima do combustível contido no meteorito, gente, vamos lembrar, né? Que o meteorito não é um tanque de carro, tá? Ele não traz combustível dentro dele. Ele vem se movimentando devido a ações gravitacionais. Letra B, de reações nucleares semelhantes à do Sol. Aqui é porque, como ele fez o comentário do Sol, aí ele coloca aqui, né? Pra você achar que tem uma associação. Pô, mas as reações que ocorrem no Sol são o quê? São fusões nucleares. Aqui você tem um pedaço de pedra, né? Um pedaço de gelo, né? Você tem um corpo, né? Que não tem a estrutura de uma estrela. Letra C, da energia cinética, opa, energia cinética associada à velocidade do meteorito. Exatamente, né? Ou seja, essa energia liberada, ela veio da onde? Ela veio da energia cinética que o meteorito tinha devido ao movimento dele. Alta velocidade, energia cinética é o tídeo. Entrou na atmosfera, parte dessa energia cinética é dissipada pelos atritos. Virando o quê? Energia cinética, você teria aí uma variação da energia mecânica desse meteorito, que vai estar sendo convertida em Q, que é calor. Vamos usar em módulo, tá? Por causa do sinal. E aí você teria a variação da energia mecânica devido à mudança de energia cinética se transformando em calor. Perfeito. Letra C, tá certo? Letra D, de reações semelhantes às que ocorrem em explosões nucleares. Gente, explosão nuclear, você tem o quê? Fissão, né? Você tem quebra de núcleos aí produzindo grandes quantidades de energia. Enquanto o Sol é fusão, as explosões nucleares são fissões. Também não está associado ao evento que está sendo narrado. da quantidade, ou da queima, da grande quantidade de trinitrotolueno. Só lembrar que o trinitrotolueno aqui, ele é usado como a base de comparação de capacidade de destruição ou capacidade de energia. Ok, turma? Valeu. Então, mais uma questãozinha aí. Gostou da resolução? Então, acompanha, fala com os colegas, indica. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.